Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso começando zero Direito do Trabalho. Vamos iniciar mais uma aula Direito do Trabalho e eu já aviso que é, sem dúvida, o maior tema, a maior aula do nosso curso. Eu até brinco com os alunos e falo que a duração do trabalho equivale, na verdade, aos recursos no processo do trabalho. Quero dizer, em relação à quantidade de pontos. Então, dificilmente você encara hoje uma prova Direito do Trabalho sem extrair dessa aula duas ou até três questões de provas. Tanto para concursos públicos, para o exame da OAB, graduação, pós-graduação, enfim, o que você estiver estudando, o que você estiver se prontificando com o Direito do Trabalho, você vai dessa aula daqui a partir desse bloco primeiro, que eu nem sei quantos blocos vão finalizar, que eu vou tranquilo, não vou com pressa alguma, porque é começando do zero, então vai passar por tudo. Você vai ter aqui uma abordagem completa do principal assunto, do principal tema, do principal instituto do Direito Material do Trabalho, não tenha dúvidas quanto a isso. Então, vamos embora lá. Então, respira fundo, já pega lá uma água, se esqueceu, dá uma pausa aí, pega um refrigerante, um suco, não sei o que você prefere beber, deixa um chocolate aí do lado para ter um momento prazeroso, um drop de bala, enfim, faz o teu cantinho aí também para a gente apertar os cintos e seguir, evitar pausar muito aí o decorrer das nossas aulas. Vamos lá, no caderno, no seu bloco de notas, o que você estiver, escreva Duração do Trabalho, chegou a hora de estudar Duração do Trabalho. Primeira coisa, quando a gente fala em Duração do Trabalho, nós temos que saber que Duração é um gênero e esse gênero vai comportar diversas espécies, como Jornada, Horário e o próprio Descanso. Muitas pessoas falam, eu inclusive em alguns momentos falo, o tema da aula hoje é Jornada do Trabalho. E os alunos perguntam, isso equivale a estudar Duração do Trabalho? Sim, a equivalência é a mesma. Muito bem, o nosso legislador constituinte, ele trouxe, depois de um grande momento difícil nas relações de trabalho, ele trouxe finalmente a limitação da duração, a limitação da jornada do trabalho, também chamada Jornada Constitucional, previsto no artigo 7º, inciso 13 do texto da Constituição, que a limitação passa a ser essa. A limitação que nós temos, ela é, como todos vocês sabem, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, limitação de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Muito bem, eu queria que você colocasse uma observação no seu caderno, no seu bloco de notas, porque isso vai ajudar bastante no nosso trabalho aqui. Coloca assim, para ficar bem redondinho aí, as alterações promovidas, observação, uma dica, como você preferir, coloca lá, as alterações promovidas pela reforma trabalhista, as alterações promovidas pela reforma trabalhista, que serão estudadas, que serão estudadas, nesta aula, as alterações promovidas pela reforma trabalhista, que serão estudadas nesta aula, passam a permitir, passam, né, que alterações, passam a permitir que o ajuste sobre jornada, que o ajuste sobre jornada, passa a ser estipulado, via negociação coletiva, passa a ser estipulado, via negociação coletiva, vírgula, desde que respeitado, desde que respeitado, o limite constitucional, desde que respeitado, o limite constitucional, ponto final. Olha lá, artigo 611-A da CLT, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre um pacto quanto a jornada de trabalho observado, os limites constitucionais. Então, permitiu o negociado prevalecer sobre o legislado em relação ao tema jornada de trabalho, desde que não se perca de vista a limitação constitucional trazida pela reforma trabalhista, ok? Trazida pela reforma trabalhista, perdão, trazida pela norma constitucional, pela constituição que limitou aí essa jornada de trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho da variação de horário. Já que nós temos limitação de jornada, a grande pergunta é, tudo que exceder, tudo que ultrapassar, eu já começo a pensar, já começo a falar em horas extraordinárias, não é isso? Sim, sem sombra de dúvida. Mas será que não pode existir uma variação no meu controle de jornada? Toda vez eu vou ter que anotar necessariamente meu cartão de ponto 8 da manhã e sair 17, 8, 17, 8, 17, ou eu posso ter lá 8 e 2, 8 e 3, 8 e 1, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4? É possível essa variação de horário? É sim. Inclusive porque é muito difícil você imaginar que todos os empregados, uma média de uma grande empresa, vão anotar o cartão de ponto de entrada e saída no mesmo horário. Então o legislador, com isso, trouxe a possibilidade de uma variação de 5 minutos na entrada e de 5 minutos na saída, perfazendo um total de 10 minutos diários. Então todos os cartões, os controles de frequência dos empregados podem ter essa variação de 5 minutos na entrada e de 5 minutos na saída. cuidado, é até 5 na entrada e até 5 na saída, totalizando 10 minutos diários. É o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, olha lá. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então a variação é desta forma, entrada e saída. Eu posso ter uma variação de 5 minutos na entrada e 5 na saída, fechou 10 minutos, ok? Agora cuidado, me perguntam muito, Renzete, manda. A variação pode ser assim, 6 minutos na entrada e 4 na saída? Eu sei que fechou 10, você está certo. Só que a variação na entrada excedeu 1 minuto e não pode, porque o legislador trouxe uma variação de 5 minutos na entrada e de 5 na saída. É claro que poderia ser entrada e saída, óbvio, 4 e 4, 3 e 3, 3 e 4, aqui ok, não tem problema. O que eu não posso é exceder a 5 na entrada e a 5 na saída, senão, nesse caso aqui, eu teria 10 minutos de horas extras. Eu não estaria cumprindo a regra do artigo 58, parágrafo 1º da CLT. Pois bem, vamos então falar um pouquinho agora sobre o tempo à disposição. Já que eu já tenho a limitação de jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais, já que eu sei que meu cartão de ponto pode variar em 5 minutos na entrada e mais 5 minutos na saída, perfazendo um total de 10 minutos diários, ok? Mas o que será de fato representativo, podemos dizer assim, para ser computado como 8 horas de trabalho? Vamos imaginar que eu chegue para dar uma aula em uma instituição e aí quando eu subo lá na minha faculdade, que eu sou professor para dar a aula, tem uma pane elétrica, tem uma pane no microfone, para tudo. Aí vem o pessoal da técnica e fala, professor Renzetti, a gente vai mexer nos equipamentos, isso aí vai levar 30 minutinhos. Então, oriento que o senhor suspenda a aula por 30 minutos, vai para a sala dos professores e a gente chama. Perfeito. O que eu vou fazer? Vou pegar as minhas coisas, vou para a sala dos professores, vou pegar meu celular e começar a responder dúvidas dos alunos e tal, otimizar o meu tempo fazendo uma outra coisa, enviando e-mails e tal, revisando aulas, apostilas, livros, todos os nossos afazeres como docentes. Perfeito. E aí, deram os 30 minutos, vão me chamar, professor, tudo ok, pode começar a aula. A pergunta é, aqueles 30 minutos que eu fiquei na sala dos professores, aguardando o chamado para iniciar o labor, ele vai ser computado nas minhas 8 horas de trabalho diárias? Vai sim. Isso representa tempo à disposição do empregador. Então, traduzindo, o que de fato representa essas 8 horas laboradas? O tempo que eu estou efetivamente trabalhando, mas também o tempo que eu estou aqui parado, à disposição, aguardando o chamado, aguardando as ordens do empregador. Isso também será computado na minha jornada. Então, repetindo, o tempo que eu estou efetivamente trabalhando, mas também o tempo que eu estou parado lá, à disposição do empregador. Isso está aqui no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Vamos primeiro só ler o CAPT primeiro. Considera-se, como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, olha lá, aguardando ou executando, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o tempo que você está, de fato, trabalhando ou esperando, então isso vai ser computado na sua jornada. De modo que, naquele meu exemplo, se o meu empregador, se a universidade exigisse, por causa daquela pausa, mais 30 minutos ao final, eu faria jus a 30 minutos de horas extras. Bem atento quanto a isso. Então, quando o chefe falar, espera um pouquinho aí, não vai embora agora não, que a gente vai fazer uma reunião. Você está lá parado, 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 ele volta e fala, mudei de ideia, não vai ter mais reunião não. Chefe, quem mora na recepção, não vai ter mais reunião? Não, não vai ter mais reunião não. Então, é só uma hora, é hora extra, sem dúvida. Anote no seu caderno, coloca lá, a CLT, a CLT flexibiliza, a CLT flexibiliza, em três situações, A CLT flexibiliza, em três situações, o recebimento integral do tempo, em que o empregado está à disposição do empregador. Repetindo, a CLT flexibiliza, em três situações, o recebimento integral do tempo, em que o empregado está à disposição do empregador. Ponto na mesma linha, são eles, dois pontos. Primeiro, são eles, dois pontos. Primeiro, sobreaviso, Sobreaviso, segundo, prontidão, prontidão, terceiro, calma aí, eu ouvi, né? O tempo de espera do motorista profissional. O tempo de espera do motorista profissional. Bom, Dom, lá nesse sentido, vocês comigo, né? O peraí que eu ouvi daqui, porque só essa telinha separa a gente. Bom, o que é o sobreaviso? Sobreaviso é quando o empregado está em casa, aguardando o chamado do empregador. Depois a gente vai falar sobre sobreaviso e prontidão e separado, aqui é só para mostrar a flexibilização, tá? Desse tempo à disposição. Eu não estou na empresa, estou em casa, de pijama, assistindo novela, aguardando o chamado do empregador. Isso é sobreaviso. Mas eu estou lá, aguardando, telefone do lado, com bateria, com sinal, enfim. Prontidão é o empregado plano B. É o empregado que está dentro da empresa, num lugar, sem trabalhar, via de regra, né? Óbvio, aguardando o chamado do empregador. Estou lá de prontidão. Eu sou o plano B, se der errado. Então, sobreaviso e prontidão, nós temos uma escala do sobreaviso de 12 horas e da prontidão de uma escala de 12 horas. No sobreaviso, está lá, o empregado fica em casa, aguardando o chamado. Ele recebe um adicional de um terço do salário hora normal. Na prontidão, o empregado permanece no ambiente do trabalho, mas não trabalha, e recebe um adicional de dois terços sobre a hora normal. Em relação ao motorista, é o 235C, parágrafo oitavo, que diz assim. São considerados tempo de espera, as horas em que o motorista profissional, empregado, ficar aguardando carga ou descarga no veículo, nas dependências do embargador ou do destinatário, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Então, aquele tempo que você está na fila para a fiscalização alfandegária, isso não é tempo à disposição do empregador, isso não vai ser computado. Está desembarcando a mercadoria do caminhão ou está entrando na mercadoria do caminhão, isso é tempo de espera, isso não vai ser computado na jornada. Então, não representa tempo à disposição do empregador, exatamente isso que está dizendo aqui. Então, isso não vai representar horas extraordinárias, isso não vai ser computado como tempo à disposição. São três flexibilizações sem sombra de luz do próprio legislador. Aí, só para não deixar nenhuma brecha para vocês, olha o parágrafo 9. Muitos vão perguntar, as horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas, elas não terão natureza salarial, vai ser indenizatória, na proporção de 30% salário-hora normal. As horas extras, é hora normal acrescida do adicional de 50%, isso aqui não é hora extra. Tempo de espera não representa tempo à disposição, não é computado, não é hora extra. Só que você recebe, por esse tempo de espera, para embarcar, para retirar mercadoria, para colocar mercadoria ou nas barreiras alfandegárias, você recebe uma parcela indenizatória desse período na proporção de 30% do salário-hora normal. Ok? Tranquilo? O que é que fez a reforma trabalhista? Aqui sim, despenca nas provas. A reforma trabalhista acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 4º da CLT, para prever duas hipóteses em que o limite de tolerância de 5 minutos, que nós vimos lá, previsto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, pudesse ser ultrapassado sem que esse período seja considerado como tempo à disposição do empregador. Então, quais são as duas situações? Proteção pessoal, nas hipóteses de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas e também para exercer atividades particulares. Então, imagina que eu esteja saindo da minha empresa às 17 horas e eu paro e penso, nossa, a região que está muito perigosa, eu vou esperar os colegas que vão sair às 18 horas para a gente ir em bando lá para o metrô, para a barca, para o ônibus, para o transporte, o que for. Uma horinha eu vou ficar aqui sentado esperando. Então, veja, eu permaneço na empresa, por quê? Para buscar proteção pessoal em relação à insegurança nas vias públicas, é opção minha. Obviamente, só uma hora que eu estou sentado vendo revista caras esperando os demais saírem, isso não será computado na minha jornada. Outro exemplo é eu sair da empresa às 17 horas e eu vejo um dilúvio, uma chuva que está invadindo tudo, está tudo inundado, vai sujar o meu sapato que é novo, botei um sapato novo logo no dia de chuva, muita sorte. Vou esperar essa rágua abaixar um pouco aí, não vou embora agora não, vou ficar uma hora, uma hora e meia aqui na empresa. Essa uma hora, uma hora e meia esperando a chuva baixar, ela representa tempo à disposição do empregador? Óbvio que não, e é bem razoável isso, claro. E também, se você ficar na empresa para exercer atividades particulares. Hoje acabei tranquilo aqui o expediente, na hora certinha, vou assistir aqui uma aula começando do zero do Renzet. Coloca um fone e começa a assistir lá na sua mesa. E isso você está, e o empregador não implica, ele permite, mas já acabou, o reloginho para você, isso não é tempo à disposição do seu empregador. Ok? Acontece o seguinte, aí uma crítica. O parágrafo 2º desse artigo 4º, ele fala esse papo que a gente está tendo aqui, mas ele coloca um entre outras. Um entre outras, é onde ele começa a apresentar um rol de outras situações, que você vai ver comigo agora, que não vão representar tempo à disposição do empregador, mas o entre outras caracteriza que este é um rol meramente exemplificativo e não é um rol taxativo. Olha lá o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário, o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação. Quando empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, busca proteção pessoal em que situações? Em casos de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares entre outras. Aí o entre outras é que traz lá práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, cuidado com o inciso 8, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade realizar a troca na empresa. Por quê? Porque se houver obrigatoriedade realizar a troca da roupa ou do uniforme na empresa, aí representaria, sim, tempo à disposição do empregador. Mas como não tem essa obrigatoriedade, então não representaria tempo à disposição do empregador. Então, se não tem obrigatoriedade, não é tempo à disposição, então não é computado. Então, esse artigo 4º, parágrafo 2º, é um artigo bem campeão em prova. Agora, tomar cuidado com o detalhe. Obviamente, você pode permanecer na empresa para fazer um culto religioso porque você quer, para alimentação, para estudo, como diz aqui o dispositivo, buscar proteção pessoal. Tudo isso não é tempo à disposição, nós já entendemos. Agora, se o empregador aproveita esse momento e exige o seu labor, Ah, tá aí de bobeira? Prefeito, faz um relatório para mim. Você não vai conseguir negar, né? Aí, obviamente, passa a representar tempo à disposição do empregador, passa a ser computado, sim, dentro da minha jornada, e ao que tudo entende nos meus exemplos, passa a incidir o pagamento de horas extraordinárias. Não podemos nunca esquecer, e vamos usar muito ele agora, após a reforma trabalhista, o princípio da primazia da realidade. Princípio esse que afirma que a verdade real, que a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. A verdade real, a verdade fática, prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Então, precisa muito bem ser analisado aí, o caso a caso. Ok, pessoal? Com isso, fechamos a primeira parte, o primeiro bloco, do tema duração do trabalho ou jornada, para aqueles que preferem. Mas já te convido para vir comigo num clique de mouse, para a gente seguir com o nosso próximo bloco. Não sai daí, vamos caminhar logo, direto aí, juntos. Juntos, juntos, porque a gente sempre fala que trabalho não dá trabalho. Então, você pode ficar aí tranquilamente. Te espero, até já! Tchau!